oi gente voltei dessa vez vou fazer a sobremesa deliciosa com apenas dois ingredientes aqui eu coloquei 250 ml de água quente vou acrescentar aqui 50 gramas de gelatina sabor limão vocês usa preferência de vocês e vou bater por um minutinho bati por um minutinho agora vou acrescentar aqui 400 gramas de creme de leite e vou bater novamente por mais um minutinho bati por mais um minutinho vou colocar aqui nessa travessa vou levar na geladeira quando tiver bem firme eu volto para mostrar para vocês a delícia que fica já ficou prontinha vou pegar aqui um pedaço e olha só gente que delícia e fica bem consistente ó humm gente delicioso tudo de bom se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo